Ministro, considerando que os resultados do Enem mostrando o baixo desempenho das escolas públicas, o anúncio de que o MEC estuda a ampliação da carga horária para possibilitar a ampliação do contato dos estudantes com o conhecimento nesse prolongamento do ano letivo, seria uma tentativa de aperfeiçoar cada vez mais o ensino? Olha, Suli, apesar das médias estarem aumentando em todos os exames, nós temos três exames importantes no Brasil, dois nacionais e um internacional. Nós temos o IDEB, que mede a qualidade do ensino, temos o Enem e temos o PISA, que é um exame internacional. Em todos os exames que o Brasil faz, a evolução da qualidade é nítida, embora os patamares sejam ainda muito insuficientes para o potencial que nós temos. Então, nós estamos promovendo uma inflexão da curva dos anos 90. Nos anos 90, se você pegar a curva de qualidade, ela vinha caindo ano após ano. Você há de se lembrar disso. Nos anos 2000, essa curva mudou de direção. Nós estamos colhendo os frutos de uma melhoria de qualidade. Estamos recuperando o tempo perdido no século passado. Agora, temos muito a fazer ainda. E uma das propostas do Ministério é ampliar a jornada escolar. Eu penso que a nossa jornada de 800 horas, na melhor das hipóteses, porque às vezes nem isso se verifica, é uma jornada curta por ano. Nós precisaríamos ter mais de 200 dias letivos e mais de 4 horas por dia de escola para os nossos jovens. A maioria dos alunos de escola particular fica no mínimo 5 horas por dia na escola, o que totaliza 1.000 horas, ou seja, 25% a mais do que as 800 horas da escola pública. Isso proporciona para o aluno da rede particular uma vantagem competitiva muito grande em relação à escola pública. E os estudos que eu tenho contato demonstram que essa é uma variável muito importante para explicar a diferença de desempenho. Nós até estamos chamando o pesquisador que fez esse estudo, que é o secretário executivo da Secretaria de Assuntos Estratégicos do governo federal, para apresentar para a imprensa e para os secretários estaduais e municipais de educação os resultados dessa análise que demonstram que nós temos que ampliar o tempo em que o estudante brasileiro fica exposto ao conhecimento. Esse tempo é baixo no Brasil e nós temos que ampliá-lo.